Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula dessa série maravilhosa para a PCDF Como Estudar Matemática, parte 5. O edital da PCDF, de Escrivão, ele tem raciocínio, está escrito raciocínio de matemática, se eu não me engano Mas tem muita matemática, então aqui a gente vai aprender de verdade. Agora vamos lá começar, mas só antes da gente começar, bem rapidinho Cara, bem rapidinho para a gente já começar o couro comer. Gente, inscreva-se no canal e ative as notificações Que todo dia tem vídeo novo e você vai estar melhorando a sua vida com a matemática aqui no nosso canal E a segunda, o material da aula está disponível, está aqui embaixo, clica e baixa esse material para você acompanhar com a gente Então vamos lá, agora vem comigo, vem comigo, bola rolando Pessoal, nós temos o hábito, a família MPP, sua primeira aula aqui, seja bem-vindo à família MPP Nós temos algo que nós ensinamos que é muito poderoso e nós chamamos de método dos 50 Isso mesmo, mas Renato, que troço é esse de método dos 50, gente? É um método muito poderoso que consiste em você sublinhar para identificar o que o problema quer Porque uma vez que você sublinhou e identificou, você tem 50% do problema Por quê? Porque 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer, concorda? Então vamos lá, vamos sublinhar Em uma cidade, mil habitantes, sublinhei, foram entrevistados a respeito de suas relações com os bancos A e B Dos entrevistados, 450 eram corretistas apenas do banco A, tá bom? Então, 480 eram corretistas do banco B 720 eram corretistas de apenas um desses bancos E o restante não era corretista de nenhum desses dois bancos Beleza? Ah, questão de conjunto, porque está passando a ideia de apenas ter interseção Beleza, agora vamos continuar A respeito dessa pesquisa, é correto afirmar que A probabilidade Olha, que é a probabilidade De um dos entrevistados ser correntista Dos dois bancos É superior a 0,20 Aí você deve estar nesse momento Meu Deus Deixa eu ajeitar aqui Levantar isso aqui, beleza? Eu pensei que a questão era de conjunto, Renato Cara, a questão, você A maior parte da questão, você vai resolver por conjuntos Só que para chegar no resultado Você precisa da probabilidade Então, vamos lá Vamos separar o que é importante, tá bom? Vamos lá A gente vai começar com conjuntos Vai separar Eu não entendi esse método dos 50 Entendeu? Você já identificou que o problema é de probabilidade Só que vai ter que usar conjuntos Viu? Como é poderoso Aí ele fala que 450 é apenas A Deixa eu até escrever isso aqui, que é muito importante Apenas A São 450 Aí no B São 480 Porque é uma grande diferença Em falar apenas A E A Você já vai entender 720 Apenas um desses bancos Apenas um 720 E O restante não era corretista de nada Tem a galera que não era corretista de nada Que eu não sei Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Cara, arma o diagrama Questãozinha que Tá ali Que deu interseção Tal, tem o conjunto Arma o diagrama Pra tu não se enrolar Se tu armar o diagrama Tu não se enrola Show? O total Esse diagrama aqui Aqui É Conjunto universo Total são mil E aí você tem a galera Que é a correntista do banco A E a galera Que é a correntista do banco B Show de bola? A galera que é correntista do A e do B Galera, há uma grande diferença Quando ele fala apenas por quê? O apenas é só esse pedaço Apenas A Apenas B Por quê? Quando ele fala A É todo mundo Quando ele fala o A É todo mundo Tá legal? Deixa eu apagar isso aqui Você entendeu? Quando ele manda que apenas A São 450 Então eu venho aqui Nesse pedacinho aqui E boto 450 Aí ele falou que B São 480 Só que o B é tudo Tá? E quando ele manda que apenas 1 São 720 Galera Apenas 1 É o cara que faz apenas A Ou apenas B Então Eu já tenho como encontrar Esse cara aqui do apenas B Como? É Só eu fazer 720 Menos 450 Mas Renato Cara Eu não entendi Como é que é? Gente Apenas 1 É o cara que faz apenas o A Ou apenas o B Concorda comigo? Então Isso somado Vai dar 720 Sendo que esse pedacinho aqui Já é 450 Então sobrou pra lá quanto? 720 Menos 450 Acabou 720 Menos 450 Isso daí dá 270 Beleza? 270 Show de bola? Agora Ele falou pra gente Eu preciso encontrar Os dois bancos Porque vai em busca do que tu quer Ele quer do cara ser correntista dos dois bancos Ele quer a interseção Então você precisa encontrar a interseção Mas Renato Como é que eu vou fazer pra encontrar a interseção? Meu Deus Me salva Calma amor Olha pra cá Como é que você vai fazer pra encontrar a interseção? Muito simples Pessoal O B Deixa eu ajeitar aqui Tá caindo Pronto Agora não cai mais Pronto O B pessoal Presta atenção comigo O B pessoal São 480 Então pra eu chegar nesse pedaço aqui Eu vou ter que pegar os 480 E diminuir de 270 Não entendi Por que Renato? Pensa comigo Quando eu falo o B Lembra que eu falei? O B é isso tudo aqui Cara De roxo Se esse pedaço aqui vale 270 Quanto vai ali? 480 menos 270 Deixa eu apagar aqui Apagar aqui Beleza? E aí? 480 menos 270 Isso daí dá 200 e Pô Fazer de azul né Pra seguir Opa Não veio a borracha Fazer de azul pra seguir Isso daí vai dar 210 Show? Fechou? Isso daí vai dar 210 Então a interseção eu tenho Dos dois Agora ele quer a probabilidade Ele falou que a probabilidade Do cara ser corretista de A Dos dois bancos né A e B A e B Ele falou que isso É superior Ou seja É maior Que 0,20 Ou que isso é Maior que 0,20 Superior a 0,20 Galera Probabilidade é muito simples É o que eu quero Sobre o total Então o que é a probabilidade É o que eu quero Sobre o total O que eu quero O cara ser de A e B 210 Sobre o total Que é 1000 Correto? Sobre o total Que é 1000 E isso tem que ser maior Que 0,20 Coloca aí Fração 0,20 É 20 Sobre 100 né 20 Sobre 100 Show de bola Agora eu vou cortar O 0 Com 0 Pum Pum Aí a minha brincadeira Dá 21 Sobre 100 Maior 21 sobre 100 Maior Que 20 Sobre 100 E aí 21 sobre 100 É maior Que 20 sobre 100 Sim É maior Então o item Está certo Quando os denominadores São iguais O maior É aquele que tiver O maior numerador Então está certo Até porque 21 sobre 100 É 21% Então 21% É maior Que 20% Sim Então o item Está certo Beleza Superior a 0,20 Show Mas pegaram a ideia Era um diagrama Que a gente tinha que montar Para quebrar Então vamos para a próxima Vamos lá para a próxima Questão legal Agora também É a figura acima Mostra o gráfico Do deslocamento D De um veículo Em quilômetros Em função do tempo T Em minutos Sabendo-se que a velocidade É dada pelo quociente Entre o deslocamento E o tempo E que o veículo Partiu da origem T igual a 0 Jogurito que se segue No intervalo de tempo 215 Menor que T Menor que 260 A distância Percorrida pelo veículo Foi superior a 40 mil Meu Deus Como é que eu vou fazer isso Galera Ele está olhando 215 a 260 O pedaço está aqui E aqui Se você reparar Eu tenho uma Reta que está crescendo Se eu tenho uma reta Que está crescendo Pessoal Eu tenho uma função Do primeiro grau Então eu vou focar aqui Achar isso aqui Forma 90 graus Vou até tirar o 90 Não precisa Pega o bizu Que tu vai fazer Isso muito simples Esse pedaço aqui Ele vai valer 310 menos 220 Correto? 310 menos 220 Que dá 90 E esse pedaço aqui Ele vai valer também 300 menos 210 Que dá 90 Show de bola? Dá 90 Você quer a distância Percorrida no intervalo de tempo De 215 a 260 Cara O que você vai fazer malandramente? Você vai pegar a diferença Entre esses dois Do 215 ao 260 Tá bom? 215 ao 260 E vai marcar aqui Tá bom? Quanto dá 260 menos 215? Vamos ver? Dá 45 Então eu vou pegar aqui Eu quero a altura Quando for 45 Aqui Quando a parada for 45 Show? Então é só tu fazer uma regra de 3 Regra de 3 E ser feliz Beleza? Só fazer uma regra de 3 E ser feliz Zero trauma E aqui já até dá a resposta Se você reparar Você vai formar um triângulo Do 215 ao 260 Tu forma um triângulo Porque isso tudo vai formar triângulos Tá? Deixa eu apagar aqui Pra mostrar pra vocês Opa! Não! Não é isso que eu queria Sai! Eu vou dar um negócio errado Deixa eu botar aqui Você vai ter o 215 aqui Ó! Se enxergar melhor 215 Botar mais pra frente A figura ficou pequena Deixa eu aumentar essa figura aqui Vai ficar melhor pra eu explicar pra vocês Vou até fazer melhor Calma aí Pra você entender melhor Deixa eu fazer isso aqui Vou sublinhar aqui Agora tu vai entender bem melhor Vou abrir uma outra Aba aqui Vai ficar melhor pra você entender Aqui fica 90, tá? Agora eu vou copiar Só pra ficar melhor Vamos lá Quem sabe faz ao vivo É isso aí Deixa eu apagar tudo aqui Tirar isso daqui Pum Vamos lá Assim vai ficar bem melhor Pra você enxergar Pronto Agora sim, né, bebê? Agora sim, né? Então vamos lá Deixa eu apagar isso aqui Agora sim Agora vem comigo Você quer de 215 215 vai estar mais ou menos aqui A 260 Tá? Vou deixar esse triângulo maior lá em cima 215 a 260 Você vai prolongar aqui Você vai prolongar aqui 90 Tu precisa achar esse valorzinho aqui Que é X Tá? Que é o quanto ele vai andar Que é o quanto ele vai andar Então Tu vai armar a regra de três Ó 90 Nem pensava que era isso Vai estar pra X E 90 Vai estar pra 45 Tô armando só por desencargo de consciência Multiplica cruzado Né? Se você não gosta disso Faz isso assim Ó 90 vezes X É 90X 90 vezes 45 Não faz a conta não Deixa 90 vezes 45 mesmo 90 tá multiplicando Vai pra lá dividindo Corta Então qual o valor do X, galera? 40 e 5 Pronto Não precisou achar a função do segundo grau Não precisou fazer nada Segundo grau Perdão A função do primeiro grau 45 E assim No olho também vê, cara Pô Se aqui é 90 Aqui é 90 Todos os triângulos que vão ter ali Se aqui é 45 Ali só vai poder ser 45 também Pronto Matou a questão Aí ele fala que foram Foi superior a 45 metros 40 mil metros Então vamos lá Tempo e minuto Ah Aqui são 45 quilômetros Né? Só que 45 quilômetros Na real São 45 mil metros 45 quilômetros Na real São 45 mil metros Então tá aí 45 mil metros Show? E ele falou que Era superior a 40 mil Sim O item tá certo Acabou Show? O item tá certo Perfeito Ficou melhor Ampliando a imagem Pra ver Ficou mais fácil Pra gente ver Show? Cara É aquele caminho Aquele caminho ali Que vai mostrar A diferença entre eles Show de bola Show de bola Show de bola Então fiz por geometria Mesmo a parada É muito mais simples Agora vamos lá Se uma progressão aritmética É uma PA O segundo termo O segundo termo For igual a menos 1 E o quinto termo E o quinto termo Ou seja O A2 É menos 1 E que o quinto termo É 11 O A5 É 11 Aí ele pede Ele fala que o décimo termo É 31 Que é o A10 Ai meu Deus Como é que eu vou fazer isso Renato? Olha pra cá Meu povo Bota uma coisa Na tua cabeça Uma das coisas Mais importantes Na PA É a razão E sempre que você tiver Dois termos Não é o primeiro termo Sempre que você tiver Dois termos Pra achar a razão Basta você usar isso Aqui Olha pra cá Que isso é muito poderoso Você vai Diminuir os termos 5 menos 2 Dá 3 3 razões Vai ser igual A diferença desses daqui Diminui lá Diminui cá 5 menos 2 3 É igual a 11 Menos Menos 1 Acabou Já vai achar a razão Renato isso dá certo sempre Só toda vez Tá bom? Então ó A5 menos A2 Quanto é 5 menos 2 O termo? 5 menos o segundo Dá 3 razões Igual a 11 Menos Menos 1 Por que? Do A2 Pra você chegar no A5 Tu tem 3 razões só É a única coisa que muda Porque tá sempre somando Então nós vamos fazer essa questão Tu vai ver cara Sem usar fórmula Sem nada A gente vai fazer Com a ideia da PA Por isso que nós te ensinamos A ideia da PA Então vai ficar 3R Igual 3R Igual 11 Mais 1 11 mais 1 Dá 12 Então é 3R Igual a 12 3 tá multiplicando Vai pra lá Dividindo 12 dividido por 3 Isso daí vai dar 4 Então A razão Vale 4 Show? Minha razão vale 4 Zero trauma Zero trauma Mas ela traz Minha razão Vale 4 Agora eu quero achar Na real o A10 Renata eu preciso do A1 Filho Precisa Mas preste atenção aqui Confio no pai Que o pai vai te dar um bisu muito bom Você já tem o 5º termo Não tem? O que acontece para você ir do 5º para o 10º termo? Você pega o próprio 5º termo e adiciona 5 razões É isso Então o A10 é o A5 mais 5 razões O que falta para você chegar lá Você vai em razões Tá? 10 menos 5 é 5 5 razões Acabou Olha aí que fácil Então o A10 vai ser igual Quem é o A5 galera? Menos Menos 1 não 11 Mais 5 vezes 4 Provavelmente você ia ficar preocupado Achando o A1 Cara não precisa Segue o método Ah isso dá certo sempre Renato Só toda vez Tá bom? 11 Mais 5 vezes 4 Que é 20 Tudo bem? Então o A10 pessoal Vai ser 11 mais 20 Que dá 31 Zero trauma? Então quem é o meu A10? 30 e 1 Ele falou que o 10º termo seria igual a 31 Então o item está certo Acabou Não te estressa Não fica anoiado Porque tu arrebentou Show? Certo Maravilha Pegou Caraca eu nunca tinha visto isso Prazer Meta do MPP Tá bom? Então aprendeu a achar razão E aprendeu a achar o termo Atrás do outro Se você quisesse Por exemplo Você já tem um A5 ali Se você quisesse Por exemplo O A20 Como é que tu ia fazer? Pô tu já tem o A5 Não tem? Você ia fazer o A5 Mais Do A5 Para o A20 Eu tenho 15 razões Acabou É tudo com razão Você vai ter razão em tudo 15 razões Assim vai embora Tá bom? É sempre assim Show? Ah é sempre assim Renato? Só toda vez Vamos pro próximo Vamos lá Julgo o item Seguinte Relativo a juros Taxa de juros E rendas uniformes E variáveis Se o preço inicial De um produto For corrigido Anualmente Em 30% De seu valor Vigente Então após 2 anos O preço do produto Terá correção De 69% Sobre o seu valor inicial Ai meu Deus Repara uma coisa Essa questão O que ele fez com a gente? Vai ser corrigido Gente Se ele vai ser corrigido Ele vai aumentar Anualmente Se ele vai ser corrigido Você concorda Que ele vai aumentar? Então se ele vai ser corrigido Ele vai aumentar Correto ou não? Zero trauma Vai aumentar Tudo lindo Agora Essa questão na real São o que galera? São Dois aumentos Dois aumentos De 30% Porque é o final de 2 anos Então eu vou ter dois aumentos De 30% E galera Quem é da família MPP Caraca Minhas costas estão doendo Estão doendo aqui E quem é da família MPP Galera Já sabe Deixa eu aumentar isso aqui Para ver se não O suporte Ah beleza Quem é da família Quem é da família MPP Multiplica Multiplica M multiplica M multiplica M multiplica Então o CVM é isso Você vai ter Aumento de 30% Você vai armar assim Aumento é mais Mais 30% E aqui E aqui você vai botar Mais 30% Também Beleza Mais 30% Mais 30% Então dois aumentos De 30% Então vamos lá Vamos começar Continha O que é continha? Você somar Quanto é 30% Mais 30% 60% Então aqui eu vou botar Mais Vamos lá Então aqui eu vou botar Mais 60% Beleza? E aí depois você vai Para o V De volta Volta uma casa Você vem aqui no 30% E volta uma casa Que é a mesma coisa Dividir por 10 Tá? Aqui vai ficar Mais 3 E aqui vai ficar Mais 3 Beleza? Aí você vem No M Que é multiplica 3 vezes 3 Dá 9 Aumentou 9 Dá 9 Mais 9 Agora esses dois números Sobra Tu faz conta Que dá a resposta Beleza? Quanto é 60 mais 9 60 mais 9 Dá 69 Então galera Você dá um aumento De 30 Dois aumentos De 30 É a mesma coisa De dar um único aumento De 60 Presta atenção Se no final Der mais Não quer dizer Que é positivo Tá dizendo Que teve um Aumento E se no final Der menos Tá dizendo Que teve um Desconto Então aumento De 69 Então Vamos ver O que ele afirmou O produto O preço do produto Terá correção De 60% 69% Sobre o seu valor inicial Isso aí Tá certo também Beleza? Então nosso item Está certíssimo Show? Certíssimo Zero trauma Zero trauma Matou Coisa linda Isso Eu adoro esse macete Acho esse macete Muito bom E a galera Curte também Se você seguir Vai acontecer com você A mesma coisa Que aconteceu com a Lidiane Olha que legal Olá professores Genato e Marcão Senti no coração De deixar meu depoimento Para que todos Assim como eu Viam a matemática E o raciocínio lógico Do Capiroto Mas encontrando A MPP E a didática Desses férios Estou conseguindo Resolver a maior parte Das questões De raciocínio lógico E matemática Sozinha Claro Vendo os vídeos Várias vezes E treinando questões Constantemente Com meta da MPP Não estou apenas Estudando Mas aprendendo Com meta Com MPP Já fiz vários concursos Mas em alguns Fui reprovada E no máximo Ficava na média Agora me dedico Ao máximo Nos estudos Pois foi com vocês Que estou tendo gás Para continuar Nessa jornada Até a aprovação Meu muito obrigado Que Deus abençoe Cada vez mais O trabalho de vocês E suas vidas Abraços Lidiane Lidiane Nós agradecemos Por você Seguir o método É aquilo O método Não garante Nada Que tu vai aprender Mas O que eu garanto É Se tu fizer O teu melhor Aí do outro lado Como nós fazemos O nosso melhor Do lado de cá O resultado vai ter É o caso É o caso da Lidiane Olha o cara Deixou bem claro Aqui Claro Vendo os vídeos Várias vezes Estudar é isso É você estar com dúvida Voltar no vídeo E vai embora Por isso que nos nossos cursos O acesso é ilimitado Pelo prazo Dentro dele Por exemplo Se o teu prazo É de 180 dias O seu acesso É ilimitado Os vídeos Não fica limitado A três vezes Quatro vezes É ilimitado Por isso E aqui Minhas redes sociais Aqui está Do Matemática Para Passar Fica ligado Que teve live Lá no Instagram Como eu aprendi A tabela verdade Ah vou lá ver Não adianta Sem gravação Sem replay No Instagram Do Matemática Para Passar 8 e 2 Beleza E agora A nossa O APCDR Se você quer ir Para o próximo passo Para o APCDR Esse é o curso Que vai fazer você chegar lá Tem toda a teoria De raciocínio lógico Matemática Mais dois bônus Cara faz uma coisa Faz uma coisa Aqui embaixo tem um link Clica Assiste uma aula do curso Vê o caso de sucesso E vê se o curso É pra você Porque é esse curso Que vai fazer você chegar lá Beleza Show E aqui A mensagem Estude com dedicação E nada no mundo Poderá afastar você Dos seus sonhos Vé Sério Eu sou a prova Viva disso Eu comecei a faculdade Desacreditado Tinha meu filho Que tinha acabado de nascer O Arthur Estava ali E assim Eu tinha que dar Uma vez da melhor Eu tinha que melhorar Alguma coisa E todo mundo criticando Falando Vai fazer direito Vai fazer matemática Vai fazer informática Vai fazer engenharia Vai fazer outra coisa Eu falei Não cara Eu quero ser professor Eu gosto Eu acho que vou gostar disso Porque eu gostava Ajudar as pessoas Ajudar meus alunos Meus amigos No ensino médio Eu ajudava eles A estudar matemática Ensinava Tudo mais Então eu gostava disso Eu gostava Então eu falei Cara Ajudar as pessoas É a melhor coisa E porra Quer a profissão Mais dignas Que o professor Para isso Ah mas não vai dar dinheiro Eu falei Cara Não estou no mundo Por dinheiro Estou por satisfação O dinheiro Se vier Uma consequência E cara Eu me dediquei Eu estudei Estudo ainda muito E nada Está me afastando Dos meus sonhos Hoje eu posso dizer Que nós temos O nosso sonho realizado A quantidade de pessoas Que nos seguem A quantidade de pessoas Que depositam Os seus sonhos Nas nossas mãos Lembra Que o nosso sonho É o seu sonho Vê o seu sonho Realizado É o nosso maior sonho Então cara Estuda com muita dedicação Que nada no mundo Vai te afastar Dos seus sonhos Estuda Se dedica Que a coisa acontece Beleza Então é isso Essa é a mensagem Que eu tinha para falar Para vocês aqui Foi um prazer Estar com vocês Um grande abraço Semana que vem Tem mais aula Para PCDF Nesse mesmo bate-locar Bate-horário Nesse mesmo bate-canal Então bora Valeu galera Um abraço Até a próxima